Dia 30 de novembro é o dia especial da campanha de vacinação contra o sarampo, o dia D. Em especial nesse mês de novembro, as pessoas que terão que ser vacinadas serão das idades de 20 aos 29 anos de idade ou quem não tem as duas doses da vacina. O mês de novembro nosso enfoque são os adultos que ainda não tem as duas doses de vacina contra o sarampo. O foco agora é atualizar os cartões de vacina dos adultos de 20 a 29 anos. Eles precisam ter duas doses contra o sarampo. Até 49 anos você precisa ter uma dose contra o sarampo. Na verdade, você precisa atualizar, levar seu cartão de vacina para alguém que realmente entenda de vacina e possa conferir se seu cartão está em dia. Nós ainda estamos com muitos casos de sarampo no Brasil e ainda nós estamos tendo alguns óbitos. Então é preciso que a gente faça esse controle através da vacina e a gente convoca a população de Rolim de Moura. No dia 30 será o dia nacional. O dia inteiro é um sábado. Em todas as unidades básicas de saúde do município, nós estamos aguardando a população. E se por acaso alguém, uma criança que ainda não vacinou, nos procure também nesse dia contra o sarampo que nós precisamos fazer esse apelo para proteger a nossa população. A Secretaria de Saúde tem esse compromisso com a população e nós precisamos proteger todos. Mesmo os que não sabem se já tomaram a vacina, precisam comparecer ao posto de saúde mais próximo. A gente precisa ter o cartão de vacina da pessoa, mas caso ela não se lembre ou tenha perdido, é preciso procurar a sala de vacina que ela fez, as doses, para que a gente possa verificar se tem nos nossos registros. Hoje também nós temos um CPI online, que é o sistema de vacinação, na qual você pode estar ali e verificar.